A CIDADE NO BRASIL 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 É isso, é a mesma coisa. Bora, bora! Vai pra lá! Fica, se machuca, bando feijou. Você não vai afundar o fim. Perdeu? Abra, abra, abra. Fica, se machuca, se machuca. É isso aí! Boa, boa, boa! Esse é o Guilherme, a fita. Afeita! Afeita! Põe a fita, põe a fita. É, põe a fita. É, põe a fita! Capa, capa! Tá, capa! Capa! É, põe! Oito, oito! Oi, mesma! Mesma! Ai! Ai! Boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa! Olha, olha, olha! Olha, olha! Quatro! Olha! Boa! 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 Tudo bem? Fica aí Daniel! Boa! 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 Vai! Passou na esquerda! Passou na esquerda! Passou na esquerda! Vamos jogar! Que filho do cavalo! Vai! Passou na esquerda! Boa! Devagar, devagar! Devagar! Vai! 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 Passou na grama Vai! Vai! Veio! Rola!! Vamos colocar! Vamos colocar! Vamos tomar! Bate-na prune! Bate por pau! Dois a zero! Aí o time da gente fica respeitado. A gente tem que tá... Respeitando. Vai pegar o fóifado. Faca santa. É, pessoal. Mandei fazer um orçamento de um arbolso, hein? Pra gente aqui também. Não vai sair, né? Não vai sair, né? Viu? Viu? Passa por ele. Passa por ele. Sai. Isso mesmo. Estava contundindo lá. Boa! Boa! Valeu, pode ficar caralho. Ei, ei! Porque ele é o dono. Ele é o dono. É a defensa aí. É a defensa aí. Só um doidinho. Um babinho aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. É a defensação. É a defensação. 41 gols Marca melhor Vai gol, vai gol O tempo todo sem nível 1 O começo todo sem nível 1 Não ganhou para dançar Se você me dá uma primeira vez Se ele não faz desse jeito Vamos conhecer ele aí Vai sair não, vai sair não Bom gol, Daniel Ixi, a bola é você, Daniel A bola é seu Vem lá Joga aí Joga aí Não tem uma empolgada Vem lá Não tá na sua Não tá na sua Não tá na sua Isso aí, cara Tem uma empolgada Vem correndo Vai Marrava Vai Vai O que que é? Pisou pra mim? Boa, caralho! Pra trás, pra trás, leva uma atenção! Leva uma atenção! Errou! Que ele bate! É não, foi não! Saiu não! Não saiu! Você é o goleiro, João! Aê! Ei, fechado de passas, fica compacta! Fechado de passas! Pra fechar! Vamos, Luiz Boa! Coloca a mão! Carrega você! Carrega o goleiro, João! Açaque o goleiro! Açaque o goleiro! Açaque o goleiro, João! Vamos! Vamos, Carlos! Leva um gol! Vem para fora do meio! Atraja! Vem! 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 Isso, Jorge! Proveio, veio, veio! Fazer gol, agora tá? Fazer gol! Fazer gol! Aê! Obrigado. Opa! Porra! Vamos lá! Êêêê! Porra! Porra! Mano, mano! Porra! Porra! Isso, é! Porra! Isso, isso! Porra! Saquei! Só para! Êêêê! Certo! 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 É isso, rapaziada! Vai lá! 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 Aêê! Vem! 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 Mais! Porra, velho! Gente, vamos lá! Vamos, vamos! Vem! Vai, vai, vai! Vem! 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 Não me chute! Não me chute! Boa! 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 Boa, garoto! Boa, garoto! Boa! Boa, garoto! Ei, ei! Cal Etzyma! Vamos lá! Ilumina! Boa! Boa, garoto! O golfe, lutou! A gente dá água, ela tem ganho. Vamos! Vamos! Isso! Boa! Valeu, Dudu! Valeu, Dudu! Valeu, Dudu! Valeu, Dudu! Boa, Lucas! Vamos atrás! Ei, Lucas! Ai! Bora! Vai, vai! Let's go! Ae! 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 Vai! Ae! 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 Marlos! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1... Não se tocou, não, não se tocou. Ai, velho! Só foda-se aqui! Isso! Aí, ó! Vamos para aí, velho! Que merda! Que merda! Ei, 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 ei! Vamos para aí! Vamos para aí! Vamos para aí! Oh! Oh! Jornal! O que é isso aí? O que é isso aí? Isso! Aqui, Jornal! Tome, tome, tome! Vamos para aí! 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 Jornal! 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 Errado eu, hein! Bora, gente! Vamos! Não marcou um pouco, não! Pronto! Vamos para aí! 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 Olha! Segundo, vai! Boa! É isso ai! É isso ai! Vai! Vamos para aí! Agora! Aladrão! Mais um pódio, mais um pódio! É! Isso aí! Boa, Mourinho! Isso aí! Fica aí! Boa, boa! Valeu! . . . . Onde é que ele tava? O 4x4, onde é que tá o deles? . 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